Vamos nessa, daqui a pouquinho com um clima bom em Donetsk na Ucrânia, bola rolando na Donbass Arena. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. Em campo hoje, mais uma partidaça do Division Rivals. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Na tela para você, escalado, time da casa. Randalovic no gol. Trippier vai começar com o Renan Lodi, um em cada lateral. Sancho aparece com o Rashford. Eles jogam abertos e Memphis Depay fecha a escalação com Gabriel Jesus na busca dos gols. É assim que o Queens começa o jogo. Olho na tela. Lero no gol. Walker vai jogar com Nátil Fernandes nas laterais. Zacarias começa com uma lâmpia no meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Jesus. Gol. Sai Faís. Caquei para o chão. Está 1 a 0 no começo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Bora cruzar. Ela segura a trave. Gol. Um atrás do outro. Para não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Gabriel Jesus é só fazer. Gol. Uma chuva de gols. São três de rando. Um... Um...